Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquídeas. Eu sou a Vanessa Merlin, que bom que você está aqui comigo mais uma vez, para a gente poder conversar sobre as nossas amadas orquídeas. Pessoal, eu estou com uns trem aqui, com as plantinhas que eu comprei, inclusive comprei na Orquilogia, e elas estão todas para serem feitas o replantio. E tem bastante gente que fica perguntando para mim sobre replantio, como fazer, deixar de fazer. Então, eu resolvi aproveitar esse fim de semana, sabadão, estou aqui para trabalhar, para a gente poder fazer esses replantios, ok? Então, hoje a gente tem aqui Catleia Velutina, tem Catleia Pit, tem George King, tem Encicla Pequenininha, tem Cicnoxis, deixa eu ver o que mais. Tem Catleia Metistoglossa aqui, tem bastante coisa. E aí, eu quero aproveitar para fazer com vocês esses replantios, ok? Eu vou começar, eu quero replantar essa Catleia Metistoglossa, que eu quebrei o broto. Estava aqui o broto lindo. Quando eu fui tirar a planta da embalagem, eu quebrei o broto, que seria desse ano, paciência, fazer o que? Porque joguei canela para cauterizar essa ferida, mas quebrei, tá? Onde que eu vou plantar essa orquídea? Eu já vou até abaixar aqui, certo? Para a gente poder ver. Essa orquídea em especial, eu quero plantar aqui na tigela de cajá. Acho que eu baixei muito. O que a Rose faz, tá? Por que que essa planta eu vou colocar aqui? A Catleia Metistoglossa é uma planta que cresce muito, tá? São as caneludas, as tão conhecidas caneludas nossas. Então, eu preciso dar para essa planta uma base legal, ok? Porque agora ela está pequenininha, mas ela vai crescer, vai ficar muito alta. Então, já vou, desde já, fazer esse plantio aqui na tigela de cajá da Rose, ok? Que a Rose faz. Para quem não sabe, você encontra os produtos de cajá lá na Arquilógica, tá? Então, essa daqui é o primeiro plantio que a gente vai fazer. Vamos lá? A planta, tá? Esse vasinho é ótimo, viu? Para quem gosta de usar vaso plástico, ele é muito bom, tá? Vale a pena usar isso aqui. Ele tem uma drenagem boa, todo furadinho. Mas eu vou tirar do vaso plástico. O que que eu vou fazer aqui? Aqui, ó. A planta já está praticamente solta. Deixa eu pegar uma bacia. Uma bacia. Só para não fazer tanta sujeira, só um pouco. Então, vou pegar esta bacia. Foi fácil da planta sair daqui. Não estava enraizada. Tá vendo? Nesse substrato. Ó, essa planta ainda tem o esfagno aqui, ó. De quando foi feito... Quando a gente tira, né? Da bandeja. Quando o orquidário tira da bandeja. Eu não vou tirar esse esfagno. Vou deixar ele aqui. Para manter essa planta úmida, ok? Muita gente me fala assim. Ah, mas como é que é fazer o plantio nesses itens de cajá? Você tem que pensar que o item de cajá, ele é como se fosse um toco, tá? Todas as plantas, todas as orquídeas que a gente coloca em tocos, a gente tem que lembrar que elas secam muito mais rápido. Então, a gente tem que ter esse cuidado de que assim que fizer um plantio numa casca de cajá, que a gente tem que lembrar que essa planta precisa de receber uma quantidade de regas maior para que ela não fique ressecada, que ela não morra desidratada, ok? Então, vamos lá. Aqui. Essa tigela tem uns 20 centímetros, se não tiver mais, ok? O que que eu vou fazer? Vou simplesmente encostar a traseira da planta aqui. Ah, onde é a traseira? Onde ela é menorzinha, tá? Vou encostar a traseira da planta aqui. Tá vendo? Nesse cantinho. E não tem muita frescura, não, ó. Pega um pedaço de amarril. Material de cultivo é importante que a gente tenha sempre à mão. Porque você vai fazer essas coisas e se você não tem o material de cultivo, vai ficar complicado. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente passar, estão vendo? O amarril aqui embaixo, já saiu do lado de fora. Vou passar aqui por trás. Aí, vocês viram que eu não tirei muita coisa, não fiz muita frescura. Vamos lá. Amarril. Tá aqui embaixo, já saiu. Vou passar ele aqui, num outro buraco qualquer. Nesse caso, é muito fácil, né? Porque os itens de cajá tem bastante espaço pra você poder passar o amarril. Eles têm vãos. Só falta a coordenação motora. Puxem aqui. Virando, dá pra vocês verem. A planta já tá na posição correta dela. E eu vou simplesmente fazer essa amarração. Prendi o suficiente. Vem aqui, dou a voltinha no amarril. Corto, corto o excesso. E termino de prender. Isso aqui vai ser o suficiente, tá, gente? Então, a planta já tá no lugar certo. Você tem duas opções aqui. Se você mora numa região muito quente, eu até recomendo que você coloque esfagno, tá? Meu esfagno já tá aqui temperado. Já falei pra vocês que eu tempero esfagno, né? Eu coloco ele de molho pra tirar o sal e tudo mais. Mas eu coloco já o ciacróp dentro da água de limpeza desse esfagno. Pra que a planta fique... Que o esfagno já fique, vamos dizer assim, com o enraizador. Entendeu? Eu não fico jogando o enraizador, não. Mas eu deixo temperado. Aí você vai falar, por que que eu coloquei esse esfagno aqui? Precisa. Pode deixar só na casca de cajá? Pode. Mas estamos no verão. Essa não é a época de replantio correta, tá? Dessa planta. Eu quero que ela fique o mais úmida possível nessa fase. Não vou colocar muito, porque senão chega no inverno ela vai melar. E como vocês sabem, eu uso o adubo rimitsu. Meu adubo rimitsu, véio de guerra. Coloco aqui nesse pote. O que que eu vou fazer? Vou colocar o adubo rimitsu aqui, uma colher de sopa pra um vaso grande. Ok? Como o esfagno já está molhado, eu tenho um borrifadorzinho. Aí eu venho aqui, ó. Dou essa molhadinha. O que que vai acontecer? O rimitsu, ele já vai se fixar aqui, certo? E na sua próxima regra, ele não vai sair. Como é que eu vou fazer agora? Vamos usar uma haste. Uma haste de ferro. De quatro pernas. Ai, mas que haste grande. Já vou colocar numa haste grande, porque essa planta, ela vai ficar alta. E ela vai ficar aqui muitos anos. Olha o espação que a gente tem na frente da planta aqui. Essa planta vai ficar aqui. Na realidade, eu vou deixá-la aqui o tempo que ela quiser. Não vou tirar. Não vou arrancar desse replantio. Mas até que ela chegue na beira, né? Dessa tigela. Estão vendo bem aí? Então, agora, o que que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou colocar a haste, para que essa planta possa ser pendurada devidamente. Ai, Vanessa, mas é aquele amarril que ficou lá embaixo. Depois você tira, quando a planta grudar. Lembrem, sim, que as orquídeas, elas não podem ficar frouxas. Elas, elas têm que ficar firmes. Quanto mais frouxa a orquídea ficar, menos ela vai se desenvolver. Porque ela fica com medo do vento arrancar fora, de cair. Então, isso aqui é muito importante. A etiquetinha dela também já estava pronta aqui. Catleia ametistoglossa áurea. É aquelas que vão ser mais amarelinhas. Que eu também comprei lá na orquídea loja. Vocês estão pensando que eu não compro planta lá? Ah, mas eu compro mesmo. Coloquei a etiquetinha. Vou prender aqui. Planta sempre identificada. E o plantio está feito. Simples, não é? Tem gente que às vezes faz uma confusão danada para fazer um plantio. Ficou legal, não ficou? Então, aqui é a catleia ametistoglossa áurea. Já está prontinha. É só eu pensar onde é que eu ponho agora. Só eu pensar onde vai essa catleia. Porque eu não tenho espaço, ok? Deixa eu pegar um exemplinho diferente agora. Eu vou fazer um plantio num cachepô. Para vocês verem que não tem muita diferença, tá? Essa daqui é uma catleia George King. Ah, Soul Thermicross. Hum! Ela é uma George King, mas ela vai ficar amarelada, tá? Foi por isso que eu comprei essa planta. Ela já tem raízes mortas, estão vendo? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos tirar essas raízes mortas da planta que não tem necessidade. Ai, Vanessa, mas eu podia estar fazendo o replantio dessa orquídea agora? Não é o ideal, né? O ideal é que a gente espere quando a planta estiver soltando raízes novas, ok? Para que a gente faça esse replantio, tá? Mas a planta já chegou assim, desenvasada na compra que eu fiz, ok? Concorda comigo? Então, raízes velhas e mortas eu vou tirar. Tem uma raiz ou outra que ainda está bem aqui. Vou deixar. Mesmo que ela morra em pouco tempo, porque ela ainda tem condições de absorver nutriente. Isso é importante para a planta, já que ela está nessa fase, né? Ela foi retirada do plantio que ela estava e está indo para uma nova fase de replantio. Então, se essa raiz aqui viver mais um mês, está ótimo. É mais um mês que a planta consegue se alimentar aqui. Não tem problema, não. Depois ela vai gerar novas raízes, tá? Então, tirando as palhas, que isso é bom. Eu tenho tique nervoso de palha, viu, gente? Apesar de eu não tirar todas, quando eu vejo uma palhinha... Às vezes eu estou fazendo o vídeo para vocês, falando sobre a planta e estou lá arrancando palha delas. Faça sempre essa limpeza quando você puder. O que acontece? Se por algum acaso você tiver problema com coxonilha no seu orquidário, as coxonilhas, elas adoram se esconder atrás dessas palhas. Então, elas ficam aqui atrás dessas palhas, se reproduzem. Quando você vê que está com coxonilha no cultivo, a colônia já está bem grande, ok? Então, tirei as raizinhas mais velhas, as mortinhas. Aqui. A tesoura já estava esterilizada. Eu esterilizei antes de começar o vídeo com vocês. E bora, vamos fazer, ó. Tem um pedacinho dela solto aqui. A gente vai fazer agora o replantil em um cachepô. Neste caso aqui, eu faço o seguinte. Eu gosto de cobrir o fundo do cachepô. Antes eu cobria com esfagno. Agora eu gosto de usar sombra. Ah, pra quem não conhece, ó. Esse aqui, quando eu falo a luminete. Não é a luminete. A luminete é igual marca. É igual sombrite que é marca. Tá vendo? Esse aqui é o, vamos dizer, a tela de sombreamento. Que? Por que que ela é melhor? Ela é um pouco mais cara, mas por que que ela é melhor? Ela reflete os raios UVs. Pode ver que ela não é preta. Ela é meio metálica. Então, durante o dia, ela reflete raios UV. Isso é bom, protege mais a sua planta. E à noite, ela segura o calor dentro do seu orquidário. Por isso que, geralmente, quem usa esse tipo de tela. De tela de sombreamento, fala que tem um resultado melhor. Porque, realmente, é uma tecnologia diferente, tá? Não lembro outro nome. A luminete é marca. Mas, essa é a diferença dessa tela de sombreamento para o sombrite normal preto que a gente compra. Então, o que que eu faço? Coloco aqui um pedacinho de sombrite aqui dentro. Pego meu substrato. Faço aqui uma caminha de substrato, ok? No fundo, sobre esse pedacinho de tela que eu coloquei. E o raciocínio é exatamente o mesmo. A gente vai pegar a traseira da planta. Que está aqui. E eu vou encaixar. E eu gosto de encaixar assim. Como dizem os mineiros de revestréis. De revestréis no cantinho. Por quê? A facilidade para você amarrar essa planta é a mesma. Deixa eu pegar o amarril. Pega o pedaço do seu amarril. Encosta a sua planta aqui no cantinho. E amarra. Tá? Amarra a plantinha aqui. Ela vai ficar firme, feliz da vida. O vento não vai balançá-la. Ó. Ó que legal. Estão vendo? Arruma a folhinha dela aqui. Prende o amarril. Corta o excesso. Estão vendo? A planta já está totalmente fixa aqui. Tá? Planta fixa, frente para a parte que você quer. Ok? E aí você faz o quê? Simplesmente completa com o seu substrato. Tá? Muito simples. Muito simples. Feito isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos regar a planta. A outra vocês viram que eu não reguei, porque o espalho já estava molhado. Rega generosa. E aí eu vou pegar o meu adubo. Uma colher de sopa do adubo rimitzo. Certo? E vou colocar aqui. Ah, Vanessa, mas eu não uso rimitzo. Eu uso adubo foliar. Ok. Você vai colocar a planta lá no seu cultivo e fazer a sua adubação normal. Joguei a minha aguita em cima. Certo? Aqui, ó. Plantinha, tudo certo. Em pé. Mais uma palhazinha aqui que eu não tirei. Aqui. E vou pegar a etiquetinha dela, que já estava aqui. Colocar na planta. E ela já está devidamente identificada. Vou decidir se nessa daqui eu vou colocar uma haste metálica ou não. Por quê? Porque eu não sei se essa daqui especificamente eu vou pendurar ou se ela vai para uma bancada. Olha, ó. Está feito o plantio. Sem frescura. Certo? Sem frescura. Beleza? Ela volta nova. Está pronto. Onde eu vou pôr agora? Vou pôr aqui. Aí, deixa eu ver o que eu vou replantar agora. Eu tenho uma maxilária aqui, ó. Maxilária leucaimata. Tá? Não ganhei essa planta de seu Hamilton, na realidade. E eu quero passar essa planta para o vazinho cerâmico. Tá? Eu tenho muitos aqui. O que está legal aqui nesse replantio? As maxilárias têm raízes finas. Tá? Então, não são plantas que você possa usar substrato muito grosso. Sabe? Só que aqui ela está com muita folhinha, muito resto de vegetal. E é isso que eu quero tirar. Então, primeiro eu vou tirar a planta do vazinho dela. Ok? A etiquetinha dela já está aqui feita. E eu vou puxar o vazinho. Tirar esse excesso de material orgânico que está aqui em cima. É um corte, essa planta aqui, né? Dá para ver. Olha como as raízes das maxilárias são fininhas, tá vendo? É uma judiação você espremer com um substrato muito grosso. Você pode queimar, quebrar essas raizinhas, ok? Ela também está com esfagno aqui embaixo. Eu vou deixar um pouco, porque é uma planta que gosta de mais umidade. Não deixo muito, vocês sabem disso. Porque se não chega aqui no inverno, melas planta tudinho. A pedrinha dela que estava aqui, eu já vou aproveitar para usar como drenagem aqui nesse vaso. Vou colocar mais pedra. Quando a gente faz plantinho em vaso, a gente precisa ter drenagem. Brita sempre lavada, tá gente? Porque aquele pó que sai da brita é como se fosse um cimento. Se a gente deixar aqui, queima a planta, tá? Ok? Tá aqui. O vasinho da maxilária. O meu substrato, que eu vou fazer uma caminha aqui embaixo. Só para a planta não ficar em contato direto com a pedra traseira da planta. Onde a traseira, Vanessa? A parte mais velha, ok? Traseira da planta. Encostadinha no cantinho do vaso. Olha quanto sobrou. Essa planta vai poder ficar muitos anos aqui. O ideal é que sobre só dois dedos. Vai sobrar três. Tá? E aí, o que a gente faz? Completa com o substrato. Aí, você vai falar, maçaga muito? Não maçaga muito, não. Porque você vai estragar as raízes dessa plantinha. Tá? Nesse caso aqui, não maçaga muito, não. Porque é para não quebrar raízes. Como é que eu vou fazer para ela ficar bem quietinha aqui? A gente vai tutorar a planta. Tá? Deixa eu tirar esse pedacinho. Ó. Coloquei o substrato. Vou pegar... Um paritinho. E aí, eu vou prender essa planta aqui. Com o quê? Com o meu... Amarril. Aqui, ó. Com o amarril. A Cida tá aqui. Tá lá com as crianças. Tá brincando com o Will e com o Brucinho. Enquanto eu faço o vídeo. A Cida Andreoli tá aqui. Tutorei a planta para ela ficar firme. Ok? Certinho até aqui. Vamos fazer o quê? Vamos molhar a planta agora. Ui, sem derrubar a câmera de preferência. Sempre com abundância. Não precisa regular água. Planta gosta de água. Mas ela gosta que a água escorra. Sobe mais um pouquinho. Aqui. Certo? E aí, a gente vai fazer o quê? Colocar. Eu vou colocar o meu adubo. Você vai utilizar o seu adubo de preferência. Aí, Vanessa, mas não é só no canto do vaso que você coloca adubo? Você tá colocando mais espalhado. Eu coloco desse jeito. E a planta fica muito bem obrigada. Não falta comidinha pra ela. Repõe a cada três meses. A etiquetinha tá aqui. E a maxilária, lindinha, já tá replantada também. Sem segredo nenhum. Deixa eu ver que mais de legal que eu posso mostrar pra vocês aqui. Hum, mais uma plantinha pro lado. Essa catleia velutina que tá aqui é a velutina lisa. Geralmente, as catleias velutinas têm pintas, né? É o que a gente costuma ver. Sempre são pintalgadas. E essa é uma pena que já passou a floração. Mas essa é uma catleia velutina lisa que eu comprei lá na orquilógia também, tá? O que que é legal e o que que eu queria mostrar pra vocês dessa planta aqui? Lembra quando eu expliquei pra vocês sobre o cultivo da catleia velutina? Que era importante você colocar num toquinho porque ela gosta de abraçar o toco? Olha isso aqui. Legal a gente ter exemplos pra mostrar, né? Então, eu já comprei a planta neste toco. É uma muda jovem, tá? Ela já floresceu. Mas é uma planta que vai ficar muito alta. Então, eu costumo dar uma base mais firme, como eu fiz com a primeira catleia medistoglossa que a gente fez o replantio aqui, pra plantas que vão ficar muito altas. Por isso, pra replantar essa velutina aqui, pra fazer o plantio dela, eu escolhi esse cachepô super drenado, ok? Que eu vou fazer o quê? Vou simplesmente acoplar essa planta aqui dentro. Tão vendo? Então, o que que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou fazendo a acoplagem dessa planta dentro de um cachepô de madeira. Por quê? Porque eu quero dar firmeza pra ela, entendeu? Vou pegar o meu amarril velho de guerra aqui. Esse tá curto. Deixa eu ver se tem mais algum comprido aqui. Vou pegar mais um pedaço. Vamos lá. Vou pegar um pedaço de amarril. O que que eu vou fazer neste momento? Vou amarrar aqui sim, tá? Pra planta ficar bem firminha aqui, ok? Vou passar até mais esse e esse aqui mais perto. Com isso, ó, eu já vou segurar esse broto, ó, pra ele ficar aqui. Vou amarrar pra ficar bem firme, ok? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Prendi o toquinho aqui. Aí, você vai falar assim, não, mas vamos colocar mais muito substrato. Não vou colocar muito substrato, não. Sabe aquele nosso raciocínio de que muito substrato? Aí, você fica tendo muita casinha pra lesma. Então, não vou colocar muito substrato, não, ó. Essas duas folhinhas aqui tão meio caidinhas. Já vou prendê-las aqui, ó. Pra elas já ficarem juntinhas. Mais em pezinhas. Certo? Vou fazer o que agora? Nesse daqui, eu não vou colocar o substrato comum. Eu vou colocar o substrato de casca de cajá que eu tenho aqui. Deixa eu só achar ele aqui. Eu tenho substrato de casca de cajá. Esse daqui tá um pouco fino, mas eu acho que eu vou conseguir, sim, utilizar. É um substrato que as orquídeas gostam. Ele é bem drenado. E acho que vai fazer uma composição bonita aqui. Vamos ver? Ó lá. Substrato. E cajá. Esse meu tá mais fino, mas tem mais grosso. O que a gente vai fazer? Vamos só completar. Pra o quê? Só pra ajudar a ter mais área de umidade pra essa planta. Ela é uma caneluda. Lembre-se que as caneludas, elas se desidratam com muita facilidade, tá? Muita facilidade mesmo. Então, a gente sempre tem que pensar. Pensa de acordo com a sua região. Tem muita coisa que, às vezes, eu falo aqui, a pessoa fala assim, não, mas eu uso esfagno porque a minha região é muito quente. Não, tá certo, tá? Tá certo. Você tem que pegar aqui as dicas que eu dou e você tem que aplicar pro seu clima, pra sua região. Esses dias eu não fiz um vídeo falando que aqui tava chovendo muito e que eu cobri o meu orquidário por causa da chuva. Aí teve gente que falou assim, não, mas eu moro aqui em Ribeirão Preto. Aqui, se eu cobrir, minhas plantas cozinham. Não, é isso aí, tá certo? Você tem que adaptar as ferramentas e situações ao seu clima e ao seu cultivo. Olha isso daqui. Agora, por exemplo, desse jeito que eu fiz esse plantio aqui, eu não posso deixar faltar água pra sua orquídea de jeito nenhum. Sabe pra onde ela vai ter que ir? Ela vai ter que ir pra um local onde eu tenho um bico de irrigação próximo, entendeu? Por quê? Porque senão ela vai ficar... Vai faltar água pra ela, ela vai ficar desidratada. Como é que eu vou colocar o adubo remitso aqui agora? Vou pegar um pouquinho do esfagno, porque esse substrato aqui é extremamente drenado. Coloquei o esfagno aqui. Meu potinho de remitso. Ah, mas eu uso bocache. Ah, mas eu uso... Tá bom, pode fazer a mesma coisa. Coloquei o remitso aqui pra que a planta tenha acesso. E vou pegar aquele meu borrifadorzinho. Etiqueta da planta. Essa daqui eu também acho que ela vai pra minha bancada. Eu não vou pendurar essa planta. A etiqueta tá aqui. Vou prender. Minha catleia velutina lisa. Deixa eu pegar um amarril maior. Eu vou passar raiva ficar tentando amarrar isso aqui. E ele não vai amarrar, porque ele tá curto. Peguei o amarril. Um pedaço maior. Vou prender aqui. Ah, Vanessa, você não molhou essa planta. Vou molhar muito. Ela já vai pra baixo de um bico de irrigação. Pode ter certeza disso. Tá? Já vai pra baixo de um bico de irrigação. Já vai ficar lá hoje mesmo. Embaixo desse bico de irrigação. Catleia velutina lisa. É linda essa planta. Vou pedir pro pessoal da edição aí. Quem sabe eles não conseguem colocar a foto dessa planta na hora que fizer a edição aí pra gente, né? Aí, Lucas. Será que você consegue colocar essa foto aí pra tia? Que o pessoal vê como essa planta é linda. Que você também consegue lá na Orquilógia. Então, pessoal. Esse vídeo de hoje foi mais pra isso. Pra eu dar pra vocês alguns exemplos de plantio. Então, a gente fez o plantio de uma catleia unifoliada num cachepô quadrado. Tá aqui lindona. Com um brotão bonito. Fizemos o replantio de uma catleia velutina. Que gosta de estar em toquinha. É importante ela estar. Colocamos ela numa base maior pra que essa planta, mesmo quando ela estiver mais alta, que ela não venha a cair. Fizemos o replantio de uma maxilária no vasinho de barro. Porque é uma planta de raízes finas e que gosta de ficar mais úmida. Por isso que ela tá no vasinho de barro. E o primeiro plantio que nós fizemos hoje foi de uma catleia metistoglossa. Na tigela de cajá. Com uma haste alta, com bastante espaço. Porque é uma planta de grande porte. Uma planta que precisa de espaço e já foi feito o plantio desse jeito. Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha baguncinha aqui de hoje. Visto os replantios, como é fácil. Tem muita gente que tem dúvida. Ai, como é que eu faço? Como é que eu ponho substrato? Não tem segredo, gente. Basicamente, as orquídeas a gente tem que amarrá-las. Você vai fazer no vaso, você tem que tutorá-las. A planta tem que ficar firme no plantio que você fez. Para que ela vegete bem, cresça bem. E comece a se desenvolver o mais depressa possível. Lembre-se, replantios mal feitos podem levar até dois anos de atraso na floração. Então, pense sempre nisso. Que você tem que dar segurança para a planta. Se você tivesse em estima de algo, você gostaria de estar amarradinho, bem presinho. Para não sentir medo de cair. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. E deixe o like, compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal, manda para os amigos. E tudo isso que eu mostrei aqui e muito mais. Não se esquece que você sempre encontra na Orquilogia. Seu shopping de orquídeas e plantas ornamentais na internet. Um beijo. Se tiver dúvida, é só escrever aqui. Tchauzinho! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto